Música Olá, eu sou o Luiz Rezinich, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, coordenador nacional do Prof. História. O Prof. História é um programa de pós-graduação em ensino de história em rede nacional, atualmente constituído por 39 instituições de ensino superior, localizadas nas cinco regiões brasileiras. É com muita satisfação que saúda a criação do Portal do Bicentenário. Esse portal, ao se comprometer na reflexão, produção e difusão de materiais diversos sobre os 200 anos da independência do Brasil, abre inúmeras possibilidades. Abre possibilidades, pois ao dar expressão à diversidade da produção historiográfica brasileira, busca visibilizar diferentes sujeitos históricos, em especial afro-brasileiros, indígenas, mulheres. Busca também propiciar a reflexão sobre as infâncias e juventudes em diferentes temporalidades nas diversas regiões e localidades do país. Com certeza, o Prof. História, por reunir milhares de docentes universitários da educação básica, pode contribuir para ser empreitada por meio das inúmeras aulas e pesquisas produzidas em andamento ou a se criar. Por fim, e não de menor importância, compreendemos que ao debater os caminhos pelos quais o Brasil se imperiadou ao longo destes dois séculos, espera-se estimular, especialmente entre os mais jovens, a projeção de novos pensares, energia propulsora para fazer desse país, efetivamente, uma nação mais includente, democrática, expressão de todas as classes sociais, cores, gêneros e orientações sexuais. Legenda Adriana Zanotto